Estamos aqui de novo na rua Mirante Marques Leão, como sempre E vejam essa calçada toda molhada Por quê? Porque esse terreno aqui Como vocês podem ver Tem uma bica que fica jorrando, sem parar E até hoje, isso não foi canalizado Já tá aí há mais de 30 anos Aparentemente parece que a calçada não tá tão molhada Mas geralmente ela fica bem mais molhada E aí os pedestres têm que desviar pela rua Se não quiserem passar nas poças Vejam só E onde sai a água Então, mais uma vez o pedido Caçabe, intime O dono do terreno Pra que canalize essa água o mais rápido possível Se não, multa nele E respeito com os pedestres Que tem direito de passar aqui numa calçada limpa Mas sem ter um piso escorregadio Tranquilamente Tchau 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 Obrigado.